Ótimo, contratei uma empregada, a casa fica um brinco, o senhor vai ver como é que tá cheirosinho, limpinho aqui. Nossa, Vanessa, você tá aqui ainda? Sim, Miguel, porque lembra que você tinha falado de me pagar em forma de pix, só que de como eu não tenho pix, você falou que ia retirar lá do banco, aí eu tô esperando que hoje eu tenho que levar o dinheiro pra pagar o aluguel que tá atrasado também? Viu, Vanessa, mas eu passei no banco lá e não tá sacando dinheiro na máquina, agora eu vou poder te pagar só semana que vem. Pois é, Miguel, mas ó, o cara do aluguel já tá me cobrando aqui, você semana passada, você falou que não pôde tirar o dinheiro e que ia tirar essa semana, até eu falei pro cara do aluguel, ele vai me tirar lá da casa agora, então eu preciso muito desse dinheiro. Ah, Vanessa, mas você que tem que saber das tuas contas, né, cada um com seus problemas, você que se vire, e pode sair, que agora tá com visita aí também. Pois é, Miguel, mas os problemas da minha conta tá sendo porque você tá me devendo dos meus serviços, né, senão ia tá tudo em dia. Mas então tá, não tem problema, que Deus te abençoe. O tipo dessa mulher, você falou que não ia pagar ela e ela falou, Deus te abençoe ainda. Ah, mas é assim mesmo, hoje em dia não é fácil achar bom funcionário. Vamos pegar uma lá pra nós estampar. O moço, você saiu sem levar nada e não recebeu e falou, Deus te abençoe. Ah, moço, mas eu já sou acostumada a trabalhar pra esse tipo de pessoa e Deus tem muito mais pra dar do que pra tirar da gente. E o Deus que eu sirvo, eu sei que ele não vai me desamparar. Mas o senhor não se preocupe, que Deus abençoe o senhor também. Tchau. Quero ver se esse Deus dela existe mesmo. Agora ela vai ver. Daí, Tonha, o que você me mandou chamar aí? Qual é a missão? Desculpa, creitinho, eu chamava o senhor de defolga, mas eu tenho um empreitinho pra você. Tenho o que? Uma empreitinha. Mas pode falar o que o senhor precisa? Eu vou te passar o endereço de uma pessoa que Deus vai levar esse dinheiro lá pra ela. Nossa, patrão, como o senhor tá generoso, hein? Olha, você vai falar pra ela que foi a coisa ruim que mandou esse dinheiro pra ela. Nossa, patrão. Mas como assim? Mexer com religião não é comigo, não vou fazer esse serviço. Mas você tem de fazer, você é meu cupincha. Eu te pago pra você trabalhar pra mim, você vai ter de fazer que... Tem de falar que é a coisa ruim que mandou pra ela. Mas eu sinto muito, chefe. Mas mexer com esse negócio de religião, olha, me deu até uma rupil. Não, não quero saber se você tem de fazer o que eu mando. Se você não fazer, você tá no olho da rua. Ô, patrão, por favor, eu faço qualquer coisa. Eu preciso de esse serviço, não me dê a conta, por favor. Por favor. Ô, creitinho, você vai lá que eu tô te pagando e muito bem ainda. E deixe a tua religião de lado. Tá bom, patrão. Eu vou lá fazer o serviço. Ô, meu Deus, por favor, me ajude. Me ajude, eu preciso de um dinheiro pra pagar o aluguel. Senão o cara da casa vai tirar nós pra fora de casa. E como que eu vou sair e ficar na rua com meus filhos? Meu Deus, me ajude. Eu sei que o Senhor tem poder de me dar uma ajuda. Já vai. Boa tarde. Boa tarde. A senhora que é a dona Vanessa? Sim, sou eu. Meu patrão mandou trazer todo esse dinheiro aqui pra você. Nossa, mas pra mim tudo isso, ó. Sim, é pra senhora. É a dona Vanessa, né? Nossa, meu Deus. Nossa, mas o que que deu a dona Vanessa? Nossa, moça, eu tava rezando bem agora pra Deus. Eu sabia que ele não ia me abandonar. Nossa, moça, que Deus. A senhora não sabe quem que te mandou? Não, moço. Nem precisa eu saber quem que foi que mandou. Mas não quer saber mesmo, moça? Quem que te mandou? Não, moço. Não precisa eu saber. Porque quando Deus manda, até o coisa ruim obedece. E você, acredita que Deus faz milagres? E que pode mudar uma vida? Deixa aqui nos comentários e volte todo dia aqui na página que todo dia tem vídeo novo.